Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, que você tem É como o teu gato da cor do pecado que faz tão bem Esse beijo molhado, estandalizado que você viu Tem um sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas contrárias, a vergonha se esconde Porque se revela a maldade da cança Esse corpo de limparo tem cheiro de barato, saudade e tristeza Essa simples beleza, esse corpo moreno, morena e louco é doce Eu não sei bem porquê, só sempre na vida eu entro você Quando você me responde umas coisas contrárias, a vergonha se esconde Porque se revela a maldade da cança Quando você não tem cheiro de barato, saudade e tristeza Tá sempre beleza, esse corpo moreno, morena e louco é doce Eu não sei bem porquê, só sempre na vida o que vem de você Eu não sei bem porquê, só sempre na vida eu entro você